Moradores estão preocupados com a alta velocidade em que motoristas passam pela rua Ieda Bajo Maier, em um trecho que fica bem próximo do Centro de Educação Infantil. Mesmo com a sinalização, os condutores abusam e o risco de acidentes é grande. Nossa equipe foi lá conferir de perto a reclamação. Olha o que nós encontramos. E nós estamos aqui na rua Ieda Bajo Maier, entre as ruas Carlos de Carvalho e 7 de Setembro. Vocês podem ver que é uma via bem sinalizada, asfaltada. Entre a rua Castro Alves existe uma lombada, mas aqui nessa parte de cima, onde fica um centro de educação municipal, existe uma reclamação por parte dos moradores da velocidade em que os motoristas passam por essa via. Inclusive em horários de pico, há uma dificuldade até mesmo de atravessar a rua, ir até o veículo com os seus filhos, com as crianças, porque os motoristas não estariam então parando ou pelo menos diminuindo a velocidade nesse trecho que coloca a vida dessas pessoas em perigo. Eu vou conversar com o Luiz, que ele é presidente do bairro aqui, né Luiz? Esse problema há muito tempo então, vocês já sofrem com isso? Sim, a gente já reivindicou para eles abaixar esse tempo, porque foi recapada há pouco tempo a via aqui. É uma quadra, duas quadras na verdade, né? Só que os carros param na esquina e empreendem uma velocidade muito grande até chegar aqui no CMEI. Tem várias crianças no horário de pico, no horário normal, né? Descendo com os pais, mas é complicado. Então uma lombada eletrônica seria a solução para a gente colocar aqui na frente do CMEI, daí tira aí essa lombada que tem aqui embaixo, né? E coloca a lombada eletrônica daí. Quem está nos assistindo talvez olhe essa lombada, né? Entre a rua 7 de setembro e a Castro Alves, talvez imagine, nossa, mas se já tem a lombada, por que a reivindicação? Essa lombada não tem resolvido o problema? Ela ficou muito baixa, né? Então o pessoal passa em alta velocidade nela. Então é até... a gente... o pessoal para na esquina ali e acelera tudo que puder acelerar, entendeu? Então o pai vem com os filhos, deixa aqui no CMEI, para o carro, desce a criança. É complicado no horário de pico aqui. Essa é a reivindicação então do Luiz, que representa então os moradores aqui da região. Nós entramos em contato com a Transitar, que disse não ter nenhuma previsão de fazer uma lombada, alguma outra sinalização aqui entre as ruas 7 de setembro e Carlos de Carvalho, justamente pela proximidade com essa lombada entre as ruas 7 de setembro e Castro Alves. Mas a gente registra então esse movimento dos moradores aqui do bairro. E aqui é bem perigoso, não tem faixa, mesmo se tivesse, eu acredito que eles não respeitariam. E como só tem o quebra-mola lá, que é o redutor, aqui eles pegam muita velocidade mesmo. Aqui de manhã cedo, tanto de manhã quanto à tarde. Tem gente que sobe e desce rápido aí. Olha, infelizmente o trânsito de Cascavel está cada vez maior. Nossa cidade está crescendo, a frota também acompanha esse crescimento. O que não acompanha é a responsabilidade dos condutores. O pedido dos moradores é para colocar lombada, quebra-molas, mas não adianta também. Porque se aprendessem de fato aquilo que ouvem falar lá na autoescola, fazem prova, são aí capacitados para isso, colocassem na prática isso que aprendem na teoria, a gente teria um trânsito muito mais consciente, saudável, sem tantos acidentes e principalmente mortes. mortes.